Mais de 16 mil brasileiros que estavam no exterior quando começou a pandemia de Covid-19 já conseguiram retornar ao Brasil com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com o governo federal, os últimos repatriados vieram dos Emirados Árabes Unidos, da França e da Bolívia. Os brasileiros que precisam de auxílio para retornar ao país devem preencher um formulário de assistência consular no site do Itamaraty em portalconsular.itamaraty.gov.br.